Oi gente, nós da Rede Não Bata Eduque, achamos muito importante trazer esse triste caso da menina Sofia para falar sobre prevenção às violências. E mais do que falar sobre métodos de prevenção, olhar para essa situação que resultou na morte de uma criança de dois anos, assim como a história que a gente acompanhou de 2014, em que o menino Bernardo notificou, denunciou as situações de violência e acabou resultando na morte de mais uma criança. Nesse caso, em que a gente observa agora em 2023, em que se foi observado que havia violência, foi notificado e que ainda assim a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente falhou, o Ministério Público falhou, o Conselho Tutelar falhou, o Hospital falhou. A Rede Não Bata Eduque, ela reforça em todo o seu trabalho, em toda a mobilização, em toda a produção de conteúdo, que é fundamental ouvir a criança e considerar o que a criança traz. E se uma criança de dois anos, que ainda não verbaliza, que não traz isso de forma oral, quais são os sinais que podem ser observados e considerados, para que a gente possa evitar que a violência resulte em ainda mais casos de morte, né, contra crianças e adolescentes. Então, a Rede Não Bata Eduque, ela desenvolve materiais, pedagógicos, cartilhas, que podem colaborar para que essa mudança de comportamento, ela aconteça em todas as esferas, e não só com as famílias, mas com os tomadores de decisão, com o sistema de garantia de direitos, com os cuidadores, né, para que cada vez mais a gente possa repensar o cuidado, a prevenção, possa mobilizar a sociedade para que conheça esses canais, esses órgãos de controle, para que esse trabalho, ele seja feito de forma clara e efetiva, e para que a gente, de fato, possa proteger as crianças e adolescentes.